Lembem esse som, começa a tomar o pátio da reitoria e já dá vontade de arriscar uns passos. Dá um pé para frente, um meso para trás, depois o outro vai para trás e volta para frente novamente. Não tem segredo, a base do forró ou do chote é essa, mas sempre é bom estar bem acompanhado de grandes especialistas, seja na hora de aprender, seja na hora de dançar, mas o forró é o universo inteiro. O chote é mais simétrico, digamos, são três batidas, são três pulsos, mas tum tum tum, tum tum tum, tum tum tum, né? Eu não sei fazer muito bem o som. Aí o baião é um pouco mais acelerado, porque ele tem dois pulsos e o terceiro pulso no contatempo é tum tum tum, tum tum tum. Para dançar naturalmente um, o ritmo e o outro é bem distinto, é bem diferente, né? Isso, você marca em tempos diferentes, né? São formas diferentes de marcação, na verdade. É bem interessante, porque assim, o pessoal tem mais facilidade com o chote, porque é mais devagar e tudo, e é o que a gente vê mais. Tanto que o que a gente chama de passo básico, na verdade, é o passo básico do chote. Para quem ainda não sabe, o clube de dança da UFPR pode ser a sua porta de entrada para sentir e dançar diferentes ritmos e menudias. E tudo isso sem cobrar um tostão. Então, nós somos o clube de dança da Federal, o clube de dança da UFPR, e não é um coletivo, é um grupo de pessoas que se organizam para dançar, né? Tem aulas de diversos ritmos, é tudo gratuito. Lá na sacada de administração, do prédio de administração, no Politécnico, e aqui na reitoria também a gente tem o forró. Mas é totalmente gratuito, quem quer chegar, chega, vem dançar com a gente. Camila, para quem está tímido, que quer começar, que está interessado, o que você diria que está um pouco tímido, acha que o corpo está meio duro, o que você diria? É fácil, né? Não é tão difícil quanto parece, né? Sim, gente, ninguém sabia andar quando nasceu, entendeu? Todo mundo caiu e aprendeu a dançar, a mesma coisa. Você está aprendendo a usar o seu corpo de uma forma diferente. E não existe corpo de dança, isso é o que a gente fala disso. Se você quer conduzir, você pode conduzir, você pode ser conduzido, e todo mundo pode dançar, que é tudo questão de treino e de querer aprender também. É uma delícia, né? Nossa, é muito gostoso. Depois você aprende a dançar, você não quer parar mais. Dá para dizer que essa primeira edição do festival tirou o forró para dançar, e parece que não vai mais largar o pé de uma boa sanfona, triângulo e zabumba. Confesso que ficou difícil ficar só olhando. O forró é vida, e a vida está aí, para ser vivida e também dançada.